Lá estava eu, meus amigos, fazendo as coisas do ano que vem, quando repentinamente, como um meteoro, chega o mangá. E eu tive que fazer esse review um pouco desequilibrado no horário, mangá indoidou, não chegou sexta, chegou segunda, uh! E teve muita coisa, Joy Boy recitado mais uma vez, a ligação entre as promessas de Zoro e King, a CP0 que é forte sim, chega vibrei galera, chega vibrei. Eu lancei um vídeo sobre o nível do Robloot, enalteci o poder da CP0, aí chegou o marmanjão discordando, e todo convencido, só porque o X-Drake e o Apu casaram luta com o Cyberpunk número 0. Já chegaram dizendo, ai, tá vendo o nível deles, ó o nível, o nível do Apu, ahahahah, tá sentado. Tome, pisa, botou pra correr, dinossauro levou dedada, menina dedada que extinguiu os dinossauros. Vamos falar de tudo isso nesse super review, então conta com o seu like e inscrição, se embora, porque embora seja um capítulo grilhão, que é aquele capítulo que é pra ligar polos quentes, tem muitas observações em cada núcleo dele, que algumas foram até negativas ao meu ver. Sim, eu tenho alguns ponteamentos minimamente curiosos sobre vários acontecimentos desse capítulo, então sim, bora. Começo do capítulo é o corte do Zoro lá nos peitos do King, eles caindo, e isso faz reverberar um flashback. Nesse flashback o King tá lá tomando uma com o Kaido, e o Kaido está rindo, Então você acha que eu sou o Joy Boy, King? É lenda, é lenda. Você acha que eu vou criar o mundo ideal que você quer viver? E o King diz, lendas são lendas. Contanto que você continue forte, eu prometo que até você se tornar o rei dos piratas, eu não vou perder. E isso contrasta com ele, com o buchão sangrando, caindo, com a asa, ele perdeu. O impacto da quebra da promessa. E isso reverbera com o guerreiro que o derrotou embaixo, o Zorão, que também lembra da sua promessa, finalmente, muita gente achou que o Oda tava esquecido, mas finalmente veio à tona. Até derrotar o maior espadachim do mundo. Eu juro, rei dos piratas, eu não perderei. E Zoro chora, Zoro também tem uma promessa. A diferença é que ele está rumo a cumprir a sua e o King não. Aí vai vir 1.500 pessoas aí nos comentários dizer que o Zoro já perdeu a promessa. Não perdeu, vai ver o data book. E o Zoro tá naquela postura bem capetada, onde ele diz, então é isso que eu preciso ser, para ajudar o Luf a se tornar o rei dos piratas, eu serei o rei do inferno. E eu falei desse epíteto para com o Zoro, como um novo set de ataques dele, agora dominando mais a Ema, que é o En-Ou. Eu citei como o rei do inferno no último review. E isso reverberou da própria boca do Zoro agora, de uma forma como formato de epíteto. epíteto, nome que ele dar a si mesmo. Eu espero que isso vire a alcunha dele. E desse bloco aqui, o que eu tenho de observação? Essa observação é um pouco negativa. O King teve um flashback, eu não gosto muito numa obra, pelo menos nos vilões finais de One Piece, assim, o do Flamingo, o Kaido, eles apanham bastante. E batem bastante. Eu gosto disso em One Piece, porque, tipo, o protagonista apanha, 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 depois vence de um golpe só, eu não curto. E isso é o modus operandi do Fairy Tail, muito gritante isso. Mas bem, 3, 5 vezes mais que One Piece. Mas o vilão final de One Piece, como estamos vendo com o Kaido aí, ele apanha muito, tal, tal, tal. Beleza, mas no caso do King, foi decidido com poucos golpes, sim, os golpes de espada, eu sei que são letal, mas eu quero me abraçar a cena narrativamente. O King teve um flashback que reverberou sua promessa. E por que ele não extrai? Pra mim, ele me parece ser uma pessoa que teria determinação suficiente pra extrair dessa lembrança, dessa promessa, algum feito pra tentar continuar. A gente vê isso com os Mugiwaras. Por que só os Mugiwaras têm direito disso? Se fosse o Zoro levando o último golpe e lembrando da promessa, vocês não acham que ele se levantaria? Vocês não acham? Levantariam. Por favor, não venha com o protagonismo. Não. Tem uma seletividade pra dar mais graça à história, mas quebra um pouco da minha suspensão de descrença ou um desapontamento pessoal quando eu vejo que um vilão que possa passar a imagem de ser muito determinado, de ter um vínculo muito forte, e esse vínculo ser colocado em xeque, isso não catalisar ele a quebrar também os seus limites. Pra mim era pro King ser resgatado e o Oda jogar um subclímax para um restinho de batalha, ainda, como é feito em obras como Catequil Ritmo Reborn, que trabalha com múltiplos clímax, Black Clover, que trabalha com múltiplos clímax. Então fica aqui essa ressalva. Você concorda ou não que o King poderia, deveria, pra ser justo, tirar forças desse flashback? Daí temos um apanhamento geral com o CP0 se assustando pela derrota das calamidades, a Bic malocona, olha que destruição, o Momo Maduro lá só malhando com a ilha, brinquei, brinquei, só puxando a corda de fogo e dando aquela malhada gostosa com a ilha, pra ver esse Momo, ninguém supera esse Momo jucussurado aí. Daí temos Yamato chegando no galpão de armas e encontrando o que pra mim foi uma das melhores coisas do capítulo encontrando o Roki, o guardião do arsenal de armas, o chinêsão careca grandão, é um number lá, todo gordão, todo no durminhoco, como todo porteiro de coisa importante tem que ser durminhoco lá. Yamato não tem tempo pra lidar com ele, então pega o Fuga, que é o number centauro que tá com ela, pra, ó, cuida desse cara aí que eu não tenho tempo não e o Fuga dá um investido. Cara, você sabe o que é você tá dormindo e acordar com a investida do cavalo gigante lhe espragatando, ele espragatou o Roki, arrombou o portão, saíram bolando nessa escada, caramba, acorda sua, vem aí, saia daí, no, cabra a porta pra nós, não, vamos na investida de cavalo, você tem que conversar, você tem que trocar oi, atropela o cara. Nesse núcleo aqui, o que eu tenho de ressalva e de observação também meio negativa é por que danado Yamato precisa do Fuga? Porque a gente já viu o quão forte ela é. Pra fazer o que o Fuga fez, ela conseguiria sem parar de correr. Tá lá, papapá, pra, tome, porretada aí, arromba porta, arromba number, arromba tudo. Com a pressão do ar, com um yuba de vento, ela conseguiu deitar o number porque ela não pode dar um ataque agora presencial considerável pra levar o Roki e portão e tudo. Precisou do Fuga. Pra mim, foi uma função para com o personagem Fuga meio forçada. Mas como o Oda gosta de brincar com o cômico, eu acho que ele queria apresentar um valor cômico à cena. Mas não faz sentido a frase de Yamato. Ah, eu não tenho tempo. Um tempo de uma cuspida. Uma cuspida no chão era o tempo dela derrotar esse cara. Daí vemos a cena do Sop imitando com o Dokuro Bakuhatsu. Ele tá tentando salvar Kinemon e Okiku que se encontram feridos e não para de vir Teresão tentando matá-lo. Aqui, provavelmente, foi a melhor coisa do capítulo. Temos o Sop usando uma covardia a seu favor. Ele contesta o caminho do Bushido dos samurais porque tanto Kinemon quanto Okiku não ligam de morrer e acham que já terminou o trabalho deles. É isso. O Bushido da filosofia japonesa que preza várias outras virtudes ele não liga para com a morte. A morte é um processo natural. Kaido tem muito disso. A morte é um processo natural para com o guerreiro. Completa o guerreiro. Antes morte do que desonra. Eles já estão lá. Fizemos o nosso papel. Agora é com vocês. Só que o Sop não quer. Diz eu entendo que é sua cultura mas não desistam agora. Ainda tem o que lutar. Não queiram ficar para trás. não abracem a morte. Eu sempre vou me agarrar à vida mesmo que pareça deplorável. Vivam! Vivam! Ele contrasta o Bushido à sua covardia ao seu apego em querer sobreviver. E isso levou ele a sobreviver até aquele momento. Até o agora. Levou ele aqui e ele continuará se agarrando à vida. Nesse momento belas palavras meu garoto. É o All Might? Não! É o Isou que chega girando na pirueta dando fuzilada em caba safado girando dá uma metralhadora com aquela pistolinha matando todo mundo falando as palavras agora comigo pai e tira sobretudo o kimono e mostra a tatuagem dos Kozuki lá porque o Sop ainda não conhecia ele. E essa tatuagem do Kozuki cobre todas as costas dele. Cadê a tatuagem do Barba Branca? O bando tem tatuagem do Barba Branca só pode estar na poupa da bunda sem dúvida porque ele já cobriu as costas todas aqui. Já viu que não tem nada na frente aparente. Então a tatuagem do Barba Branca tem que estar sob a poupa da bunda. E uma questão aqui que possa ser mais de caba chato mas é é por eu ser curioso essa foi por eu ser curioso pra quem viu um armamento pirata até no próprio One Piece só dispara uma bala por pistola você bota a bala redonda e a pistola dá o tiro o Barba Negra tem três pistolas então ele tem três tiros sem precisar recarregar se eu não me engano a do Flamingo atira pra caramba mas como o danado o Rizou deu uns dez tiros aí com duas pistolinhas sem precisar recarregar e tá atirando no vento que negócio é esse? Ah tá seando mas deve ser um mecanismo próprio de One Piece então essas armas podem ter mais de uma munição concordo plenamente mas se isso for verdade isso inviabiliza completamente a função e o peso lá em Leary Garden quando o Mr. 5 fala da tecnologia do Salt Blue produzir uma arma de tambor com seis balas ou seja o revólver tradicional o Mr. 5 trouxe como uma produção científica valorosa por caber mais de uma bala se todas as balas dos revólvers de One Piece vão usar de verossímil para com de verossemelhança para com múltiplas munições então esse avanço científico de One Piece não serviu de nada então mais uma ressalva aí e aí vem a batalha de ninja galera a batalha ninja RIZOU e Fukuroko Jula só no é assim humm DERAKUN ZONOP eles estão se paralisando humm tecna ninjutsu de paralisia tira a tua técnica de paralisia RIZOU a gente vai pegar fogo eles estão se paralisando com a técnica quando o incêndio está comendo só que o incêndio está comendo já no corpo do RIZOU enquanto o fogo ainda não chegou no Fukuroko Jula ele até diz ah vou esperar você morrer aí até que te libera eu fujo mas eles estão lá se paralisando como é isso eles estão metendo o Shibari no Jutsu humm Shibari no Jutsu estão paralisando efeito hipnótico aquilo ali não pode ser de Akuma no Mi porque eles teriam Akuma no Mi diferentes e poderiam usar a mesma prática então isso é uma prática de ninjutsu para com o mundo de One Piece categorizando essa arte provavelmente no bloco de técnicas de hipnose e de super relaxamento super indução como é as músicas do Brook Shibari no Jutsu quem vai queimar primeiro ah 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 quem vai queimar primeiro e o Orochi está lá com aquele cabeção escutando as músicas da Komurazaki hum 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 ele é uma blusa ele está lá não sei para que botar Orochi no capítulo mas ele está lá vemos a cena do apoio do Ibic fugindo esses caras são problemáticos desculpe Zanki foi bom lhe conhecer Drake mas ali é a dedada demais pai CP0 levou ao chão tanto Zanki quanto Drake respeite a dedada da CP0 eu falei galera dois super novas falou para lutar com o CP0 um foi botado para correr com seu gigante de estimação e o outro foi extinguido com a dedada que extinguiu o dinossauro é pra 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 é derrubando o number é peneirando o tirano aí do Drake caiu no chão estribufado de sangue é um vexame foi derrotado porém o membro da CP0 diz que deu trabalho ele em um momento me deu trabalho não foi tão fácil não desconsidera a força do Drake mas ele enaltece quão forte é o grupo Aids 0 então quando o tio Tassiano faz um vídeo dizendo que o Luke tá brabo vão lá assistir e vão considerar vários elementos de periculosidade para com a CP0 não é à toa que estão jogando um joguinho de tabuleiro enquanto o mundo se acaba em Onigashima daí toca um Dendemushi e o cara passa o bizu as calamidades foram derrotadas o que? mesmo que seja em um um em um milhão a chance dessa nova geração vencer essa guerra esteja preparado porque notícias assim mudam o mundo todo notícias desse nível irão afetar o mundo inteiro o destino dessa era será decidido nessa ilha em alguns minutos e cortando pro Luffy quebrando o pau no Kaido cada um quebrando o pau Luffy esqueci o nome do porrete canabosada choque de poder o Luffy canabosada esquiva canabosada paf paf eles trocando lá quase fotografia até que o Luffy encaixou na cara do Kaido pegou forte esse caiu lá no chão o Luffy cai com o braço esticado do outro o Kaido riu o Luffy também riu o rezenha e os dois se levantam Luffy está agora saboreando gurmermente a batalha ele está no clímax igual ele teve com o Katakuri já está imerso numa coisa que é o confronto se respeitar pelos punhos isso já deve estar acontecendo mas não quer dizer que um queira matar o outro isso está ficando divertido e o Kaido completa pra mim também o sorriso dos poderosos e termina o capítulo gostaria de enaltecer que o Joy Boy foi citado mais uma vez dando a impressão que é um posto ou a vinda de alguém o que a gente já sabia e se a característica for o sorriso e a aptidão de mudar o mundo tanto o Kaido quanto o Luffy estão rindo na batalha e tanto a vitória de um como de outro será a notícia para abalar o mundo porque a gente sabe que quando o Kaido sair daí ele vai pegar a gorda da Big Mom e fazer o geral terror no oceano então eles ambos estão se assemelhando a Joy Boy batalha de dois Joy Boy aí oita menino isso me lembra que já começaremos o ano com uma boa teoria aí envolvendo esses miticismos do garoto sorridente galera como assim o Luffy está em tal nível bom o Luffy está evoluindo uma das características de atributos de Fischer é a capacidade de evolução em combate a gente vê isso em One Punch Man com o Garou a capacidade de evoluir enquanto luta mesmo que o inimigo seja mais forte você vai evoluir é como pegar o XP adiantado e vai upando adaptando-se e isso é uma característica muito subjetiva para com personagens mas o Luffy tem isso e já demonstrou para com Katakuri e outros aí então não é agora que isso vai apagar mas a luta contra Kaido ainda irá cobrar muito esforço do garoto de chapéu de palha lembrando também que para alguém que está em um level muito alto ganhar up ganhar novo XP é bem mais difícil do que alguém que está com um level inferior a ele então enquanto luta o Luffy ganhando experiência é mais fácil alcançar o Kaido do que o Kaido quebrar a sua própria barra de experiência calma é mais fácil no sentido lógico e não no sentido nossa é fácil se igualar o nível do Kaido por favor não interpretem dessa maneira megalomaníaca galera estou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo assim supetão espero que tenham gostado do capítulo supetão e da dedada que extinguiu os dinossauros eu falei que a CP0 é brava estou ficando por aqui um forte abraço galera e valeu tchau 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 tchau